Ah, quer alguém? Quer? Será que você ficou com a albia? Quer ficar com a albia? Quer? Você ficou com a albia? Abre a polícia que vou em corte. Polícia? Ah, não. Você ficou com a albia? Abre a albia, polícia. Isso não é morex que eu quero, hein? Isso é o outro, eu tenho uma albia para o time que eu... Polícia? E aí em ele 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 o o a a a a a a a a